Que isso não aconteça mais, irmãos, porque quando é pessoas de nome, as igrejas fazem de tudo pra levar. Pago tanto que for, agora quando a gente é humilde, faz isso com a gente, que isso não aconteça mais. Crente ligado, o negócio tá ficando estreito mesmo, hein? Imagina o que aconteceu com a cantora gospel que foi cantar em uma igreja, algo muito constrangedor mesmo. Ela vem à pública e faz uma grave denúncia. A coisa tá feia em meus irmãos, fique comigo neste vídeo até o final e confira na íntegra esta grave denúncia. Que isso não aconteça mais, irmãos, porque quando é pessoas de nome, as igrejas fazem de tudo pra levar. Pago tanto que for, agora quando a gente é humilde, faz isso com a gente, que isso não aconteça mais. Crente ligado, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreva e também ative o sininho das notificações clicando em todos. Você também pode deixar um like para nos ajudar a fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Preste muita atenção aqui, porque foi algo muito constrangedor. Bom, a história é a seguinte, a cantora marcou um compromisso com a igreja de ir louvar. E ela disse assim, olha eu vou de ônibus mas não tem como eu voltar. Pra voltar vocês vão ter que me dar a passagem. Agora crente ligado, veja o que aconteceu com ela. Senhor irmãos, boa noite a todos. Eu não estou querendo causar polêmica não, eu também não estou se levantando contra a vida de igreja, de ministério nenhum. Eu só estou aqui para falar uma realidade. Eu marquei o compromisso com uma igreja hoje. E eu vim até aqui, no bairro próximo de ônibus, com as minhas filhas, ó. Entendeu? Daí a irmã me mandou mensagem agora há pouco de noite, falando pra mim que não ia ter como pagar a minha passagem. Ou pagar o Uber pra me botar pra minha casa. Entendeu? Eu marquei um compromisso de estar honrando uma igreja, de estar louvando hoje numa igreja. Em cima da hora a irmã fala pra mim que não tem como pagar o Uber pra me botar pra minha casa com as minhas filhas, ó. A gente pagou a passagem de vim e pra ir a gente não tem. A gente vai pedir carona pro motorista. Que isso não aconteça mais, irmãos. Porque quando é pessoas de nome, as igrejas fazem de tudo pra levar. Pagam o tanto que for. Agora, quando a gente é humilde, faz isso com a gente. Que isso não aconteça mais. Porque a obra do Senhor Jesus tem que ser com ordem e com decência. Ó, a gente tá aqui no ponto de ônibus. Eu e minhas filhas, ó. Eu e minhas filhas. E a gente vai pedir carona pra gente voltar pra nossa casa. Que isso não aconteça mais, irmãos. E eu não vou mais marcar agenda pra louvar, pra ir de ônibus. Entendeu? Eu não vou mais. Não porque eu não sou humilde. Mas porque eu não mereço isso. Isso não é pra mim. Se for pra mim fazer a obra de Deus, eu vou fazer lá na minha igreja, onde eles estão precisando. Daí a igreja que souber abençoar o profeta e dar o valor a todo mundo. Tratar todo mundo igual. Então, eu quero saber aqui a sua opinião. O que você acha deste constrangimento todo? Eita, falando em constrangimento, eu até me lembrei da Bibi Perigosa. Isso a maluca vai constranger. E quem disse que não é pra constranger? É pra constranger mesmo. Mas coloque aí nos comentários a sua opinião. Crente ligado. Não se esqueça de assinar o nosso canal do Telegram. É de graça, viu? Não paga nada. Assinando você vai ter acesso às notícias do canal em primeira mão. Clique no primeiro link da descrição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho.